Olha, quem é pai, quem é mãe, eu como sou pai de uma penca de pessoas aí. E é bom, né? Os filhos completam a família, né? É muito legal isso daí, cara. Mas tem um ditado muito importante na vida, que eu particularmente, eu acho que você que é pai, você que é mãe, filho não pediu para nascer. Pediu? Não pediu. Então, você fabrica diante de um amor maravilhoso da vida, que Deus nos deu, normalíssimo isso daí. Mas quando vem ao mundo, nós temos que ter os devidos cuidados, né? Com os filhos, educar, tratar o bem, principalmente a criança, quer dizer, é uma luz. Eu, pelo menos, quando vejo uma mulher grávida, eu olho e vejo uma luz divina ali. É tão lindo isso, né, não? Então, eu acho muito bacana. Agora, o drama da Neide, que está aqui com o seu Valentino, que é o esposo dela, é um drama, assim, que eu faço televisão há 37 anos e 52 de jornalismo. Nunca tinha visto um assunto assim, naturista. Nunca. Eu quero agradecer a minha amiga Ariana Sena, que está ligada com a gente, não está? Com certeza. Dona Mariana, um beijo ao meu querido amigo, esposo dela, né, de boa. A Ero Tocena, grande figura humana. É isso aí. E subsensibilizou. Sabe por quê? Porque essa senhora, ela é maranhense, nasceu em Chapadinha, teve um relacionamento com o suíço. Não de mais nada, boa tarde a vocês dois, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Estamos na luta, né? Na luta. O estrangeiro é suíço? Suíço. Qual é o nome dele? Bernardo. Bernardo? Sim, Bernardo Reininger. Bernardo Reininger, tudo bem. Esse relacionamento que ela teve, veio um ser humano chamado? Moara Luna. Moara Luna, é uma garotinha, uma loirinha, é melhorada, né? Bem loirinha, de 12 anos. Eu vi a foto, muito linda ela. Entendeu? Ele, ela teve, tá? A criança nasceu lá, não foi? Sim, sim. Na Suíça, conviveu, acompanha a história. Aí foi, tal, tal, e ela resolveu voltar à terra natal. Saudade da família. E, aliás, é o Brasil, né? O Brasil é o Brasil, né? Qualquer recrame desse Brasil é mais gostoso que qualquer lugar do mundo, né? Sim. Para conviver. E ela trouxe a filha para passar umas férias aqui e foi autorizado pelo pai 11 dias. Eu estava há 8 anos sem vir ao Brasil. Estava com 8 anos sem vir ao Brasil, né? Sim, porque ele não deixava. Prenderam meu passaporte, me empreenderam, não deixavam sair. Eu tive que pedir essa autorização. Lutei 8 anos para ganhar autorização para vir ao Brasil e ficar só 11 dias. Com 11 dias eu precisava estar já de volta na Suíça. Há 8 anos que ela vinha tentando vir ao Brasil com a filha, na certa, para apresentar os familiares, né? Com certeza. E ela só conseguiu, depois de 8 anos, 11 dias. Aí vem um tal de tribunal de Aia. Rapaz, eu já ouvi falar tanto desse tribunal de Aia. Ai, 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 ai. E o Valentino está aqui. Valentino, conta essa história desse tribunal de Aia. O que aconteceu no... Boa tarde a todos. Não é o tribunal de Aia, na verdade, né? Na verdade, é uma convenção de Aia, né? É uma convenção de Aia. É uma convenção de Aia, que trata de sequestro internacional de crianças. Eles falam a palavra sequestro, no Brasil não se usa essa palavra, usa a palavra de subtração de menores, né? Que no caso é a mãe. Que não foi o caso dela, né? Como a guarda na Suíça era do pai e ela trouxe a criança para cá. Ah, porque você pediu só os 11 dias e permaneceu com mais dias aqui. É. Ela deveria ter voltado, porque ele só alterizou 11 dias. Isso foi em 2000 e... Então, para eles é considerado sequestro, né? Isso. Em 2018. Foi sequestrador. Sou sequestradora. Na Suíça, sou sequestradora. Ah, na Suíça, ela mesmo confessa que nesse caso, ela passou a ser sequestradora. Continua. E procurada pela Interpol, Polícia Federal, por tudo. Sim. Continua. Então, aí, em 2018, ela, por causa do jeito que se vivia lá, que não tinha condição dela exercer o direito de mãe dela lá. Sim. E muita pressão psicológica, um terror psicológico. Ela ficou praticamente em cárcere privado, porque recolheram os... Meus documentos. Você estava verjetando. Verjetando lá. Verjetando. Então, vamos aos detalhes, porque em televisão tem que ser muito bem rápido e objetiva. Sim, aí você veio. Além dos 11 dias, você ficou quantos dias a mais com ela no Maranhão? Fiquei 4 anos e... 4 anos e alguns... Ah, de 11 dias, você passou 4 anos com ela. Nunca mais voltou. Nunca mais voltei, porque ela não queria voltar mais. Mas durante... Sim, ela não queria, mas durante esses 4 anos, o Suíço, o seu esposo, o pai dela, conversava com você sobre o quê? A gente não teve contato mais. Não teve contato? Não, porque eu não... Eu tinha medo. Então, ela tem 13 menos 8, eu tinha 8. 8. Ela também não queria, provei várias vezes, mandei ela fazer coraçãozinho, falar eu te amo, papai. Ela não queria, era irredutiva. E... Por que que ela não queria isso? Atribui a quem isso aí? Ela tem um trauma dele, eu não entendo. Mas esse trauma, você... Você assegura que... Esse trauma... Que... Por quê? Porque eu tô achando estranho, eu acho que até o telespectador... Olha, 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 joga pra mim aqui. Telespectador, você que tá ligando pra ganhar o óculos. Ela pediu uma licença, uma férias de 11 dias. Ela passou 4 anos. Olha, 4 anos não são 4 dias. É muito tempo. É muito tempo. É uma copa do mundo. Entendeu? E depois de 4 anos, a menina fazia coraçãozinho, ela não queria. Parece que ela queria... O amor tava em cima da mãe. Agora, ela, em off, tava contando aqui, pra mim, que não sabe o que aconteceu, porque a criança, quando era pequena, saía com ele e ela chegava em casa com alguns problemas de ordem pessoal, não é verdade? Sim. Quando ele sequestrou ela na Suíça, foi muito dramático também. Principalmente pra ela, porque quando ele sequestrou ela na Suíça e disse que foi se esconder numa casa de homens, porque... Numa casa de homens? De homens. Mas que idade essa criança tinha? Tinha 2 anos, ainda mamava. Ainda mamava e ele sumiu com ela, sem eu saber pra onde tinha ido. Eu fiquei lutando, brigando na Justiça, lá na Suíça. Dois meses pra eu poder chegar e voltar a ver ela. Quando eu vi ela, ela estava muito doente. Eu tive que levar ela pro hospital imediatamente. Sim. E ficou no hospital. Quando chegou ao hospital, com febre, com... Convulsões. Com pneumonia. Com pneumonia, com várias, machucado... Nas partes íntimas. Nas partes íntimas. Nas partes íntimas. Sim, machucada. Olha, vou parar um pouquinho que ela está falando. Ela está me dizendo aqui, ó, filha, agora eu vou jogar em público, que o Ministério Público do Maranhão, numa decisão, pelo que eu estou analisando, sábia, disse que a criança deveria ficar... Não tinha como voltar para a Suíça de jeito nenhum. Não tinha como voltar, sob a guarda. Mas o juiz federal do Maranhão, doutor Marcunha, doutor Claudomir, como juiz federal, olha, escuta bem o que eu estou falando. Dizem que decisão da justiça não se discute, né? Sim. Não há isso. Não sei como é que está isso aí hoje ou não. Eu, aqui, discuto-se, senhor. Tá? Não há no caso aqui, mas se discute, é muito. Olha o relato que ela está dando, viu, doutor? Ao vivo aqui na TV Guará. Ao vivo para o Maranhão e para o Brasil. Olha, toda decisão, sábia, ela pode ser revestida, essa decisão, sabia? Amém. Pelo depoimento da mãe, tá? Amém. Então é muito sério o que a dona Ney que está falando. Seríssimo o que ela está falando. Eu acho que a menina, já está na Suíça, ainda há pouco aqui, algum vídeo, ela mostrou falando, a criança falando com ela, a criança chorando. Agora eu pergunto a vocês, meu amigo, como é que você vai levar uma criança, um adolescente dessa de uma adolescente, para conviver num local onde a mãe liga para falar com ela, dizer, mamãe, como é que vai? Está tudo bem? Então, tal, tal, que até a mãe dizia que fazia coraçãozinho para ela mandar para o pai, né, para ficar aquela cordialidade, aquela harmonia, ela não queria. Doutor, doutor, meu, vossa excelência, isso é muito sério, doutor. Doutor e Céssia, arrancaram dos braços desta senhora uma criança adolescente de 12, 13 anos de idade, por que isso? Sem o direito de se despedir de mim, na sexta-feira, pegaram ela e falaram que ia só passar o final de semana com o pai e que na segunda ia retornar e decidir se ela ia voltar ou não. A decisão já veio na de Brasília, não foi? A decisão saiu no tribunal do Maranhão, com o senhor Clodomir, que deu a sentença. Sim. Foi o senhor Clodomir que deu a sentença para cumprir. Então, ela não teve mais direito de se despedir de mim? E seu advogado, o que foi que disse a esse respeito? O meu... Ele, ele, ele... Tirou o time, foi embora. Foi embora, não tinha mais o que fazer, ele não conseguia... Não conseguia. Por incompetência, ele não sabia mais o que fazer. Aí nós conseguimos um outro advogado, mas já tinha saído a sentença, mandado de busca e apreensão. Foi tudo o doutor Francisco agora que nos ajudou muito, tenho muito a agradecer a ele. Sim, muita gratidão a ele. Mas não teve muito o que ele fazer. O doutor Francisco, meu advogado, ele provou a ajuda, que é agora atual. Atual, sim. Sim, ele provou a ajudar muito. Mas vocês não estão de prazo cruzados, né, com relação a isso aí, não? A gente está fazendo de tudo, né? De tudo, né? Agora tem a apelação... Porque também tem o laudo da psicóloga, né? Que é a psicóloga do Shopping da Ilha, que acompanhou a Moara quando chegou ao Brasil. Sim. Ela deixou muito claro... Por ordem do juiz. Por ordem do juiz. Psicóloga perita. Qual juiz? Do juiz do Sr. Clodomir. Por que que aconteceu? Porque ele pediu uma perícia psicológica na criança e na mãe e também com o pai. Ela fez via vídeo conferência. Porque nos dois meses que elas chegaram aqui, ele recebeu as duas na sala dele, começaram a conversar, tudo, e ele ligou para o pai da menina. Para provar, para ela falar com ele. Para tentar a comunicação entre a menina e o pai. E a menina não queria. Quando ele mostrou... Olha quem está aqui. Era o pai dela. Ela correu para debaixo da mesa dele. Da mesa do juiz. Do juiz. Se escondendo. Repugnando o pai. Sim. Olha, eu vou falar o seguinte, só da coisa, eu vou encerrar a entrevista, porque não adianta falar mais nada. Eu acho que o povo do Maranhão, do Brasil, todas as pessoas que estão ligadas conosco, já entenderam tudo. Como é que o juiz tentou, até que o juiz tentou, né, fazer essa aproximação da filha com o pai, né, o juiz tentou. Mas ele percebeu que a menina correu para debaixo da cadeira do juiz, cara. E mandou a gente para... E tiraram a criança dos braços da mãe. Depois de quatro anos já adaptada no Brasil. Fala português, não fala mais suíço alemão, ela agora só fala português. Frequentou a escola, teve umas mudanças de escola, teve o problema da pandemia. É um novo habitat, isso é um problema sério, né. Mas frequentou sim. Mas ela foi à escola, as notas dela é muito boa, as notas dela da escola, tenho tudo organizado, muito bem aplicado. A mãe não é drogada, não é bêbada, não toma remédio controlado, não tem nenhum problema psicológico. Rapaz, esse caso dessa criança seria muito triste. Eu acho que nada está perdido, viu, dona Neide? Que lude que você vai conseguir. Olha aqui, ó. Aqui tem um monte de coisa. A Fran, aqui é um monte de pessoas, se lhe parabenizando aqui. Obrigada. Aqui tem demais, aqui, ó. Isso tem que funcionar dessa natureza. Eu não quero mais nem saber de óculos. Eu quero saber que essa mãe deve estar sofrendo numa situação dessa. Muito, muito. Ó, entendeu? Não tive nem direito de dar tchau pra minha filha, não tive direito de abraçar minha filha e desejar boa viagem. Porque na sexta-feira arrancaram ela de mim, falaram que na segunda-feira ia decidir que eu ia ver ela, pedir que o juiz ouvisse ela. Pedir que ela tivesse o direito de falar, porque ela já tem 12 anos, vai fazer 13, então não foi ouvida. Os desejos dela não foram concedidos, nada. Ela saiu daqui totalmente destruída. Você viu no vídeo? Sem roupa, sem nada. Sem roupa, não levou roupa, não levou nada. Os bichos dela de estimação. Ela tem jabuti, ela tem cachorro, ela tem um pássaro. Que ontem o pássaro dela chorou tanto, gritando, gritando, porque ele dormia com ela, o pássaro dela é um pica-pau branco. Ele dorme com ela, ela que cuida dele, ela cria ele dentro de bebezinho. Então, e ela, ontem quando eu consegui falar com ela naquele vídeo que você viu, foi muito pouco. Ela não conseguia se expressar, ela só chorava e fazia assim, só mexia com os olhos. O telefone dela foi arrancado dela, foi arrancado mãe, foi arrancado o tio que ela ama de paixão, que lá no vídeo ela está dizendo, eu te amo, titio, eu te amo, mamãe. Perguntou pelo farofa, que é o pássaro, e perguntou pelos animais dela. E o telefone dela foi arrancado dela na sexta-feira, ninguém mais conseguiu. E ela relatou para várias amigas dela, lá no condomínio que a gente mora, que se ele levasse ela à força, ela ia se matar. Olha aí. Ela está correndo um risco muito grande. Nós estamos levando ao ar, através da TV Guarar, de São Luís do Maranhão, para o Brasil, as autoridades jurídicas desse Estado, todas as autoridades, respeitam a decisão de justiça e de justiça, mas vamos reanalisar isso aí, doutor. Imediatamente. Doutor, olha a situação, a mãe teme que a filha se mate. Imediatamente. Que ela cometa um suicídio. Imediatamente. Porque eu já vi aqui em São Luís, garota de 14, 15 anos, se mataram e com o lençol. Olha, eu vou deixar uma pergunta no ar, tá? Porque isso vai bombar o Brasil. Vai bombar. E eu acho que isso não vai ficar desse jeito, porque vai inchar. Domingo Espetacular também me procurou para dar entrevista. Pois vá no Domingo Espetacular, vá no Fantástico, vá em todas as emissoras. Eu vou lutar pela minha filha o mundo todo. Vá. Você quiser eu lhe encaminhar agora para uma emissora aqui, tudo que você quiser. Porque a minha filha tem o direito de ter mãe. E dela de ter a mãe dela, como ela está chorando desesperada. Agora eu acho que o fato é que tem uma conturbação aí, que ela está preocupada com isso aí. Mas Deus toma conta. Muito obrigado, viu, pela presença de vocês aí.